Olá, eu sou a Dani Polis e você está no meu canal. Olá, tudo bem? Hoje estou trazendo aqui uma novidade que está nos Clube Melissa de todo o Brasil, incluindo nas nossas parceiras Clube Melissa Santos e Clube Melissa São Vicente, segue lá no Instagram, que é um tema que muitos brasileiros gostam e esperam, o carnaval. E se tem uma coisa que combina muito com carnaval são cores e brilhos, coisas que tem também tudo a ver com a Melissa. E a Melissa mais uma vez programou uma ação especial para as consumidoras da marca nessa época tão festiva e tão colorida e tão brilhosa do ano. Eu não sei se vocês lembram, mas no ano passado era um dos esmaltes da Hitz, eu vou deixar o link aqui embaixo, porque eu publiquei no blog, para quem quiser ver, eram uns esmaltes exclusivos bem legais. E esse ano é através de maquiagem e parceria com a Vic Seridono, que é do blog Dia de Beauty. Mas como é que funciona? É muito simples, na verdade. Você comprando um dos nove modelos escolhidos pela Vic, você vai ganhar um kit de carnaval da Clube Melissa, exatamente como este aqui. Hum, e o que vem no kit? Todos os kits contêm quatro itens de cores sortidas com o tempo. Cílios postiços, glitter, lantejouas e estrelinhas. No blog Dia de Beauty, no canal da Vic, você consegue ver o tutorial para usar duas maquiagens, uma com os cílios, postiços, grandões, e uma com as maquiagens de lantejouas. São propostas bem diferentes, bem coloridas para o carnaval. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês saíram muito coloridas nesse carnaval. Se inscrevam no canal, que em breve a gente vai ter muito mais conteúdo por aqui. Dúvidas, sugestões, críticas, só deixar aqui embaixo também, eu vou responder todas. Bom, é isso, até a próxima. Tchau! Tchau!